E atenção, hoje acontece o Seminário Estadual de Compras Institucionais da Agricultura Familiar, que é uma importante fonte de renda para as famílias sergipanas. Quem tem mais informações é o repórter Ivaldo José, que está neste momento na Secretaria Estadual de Assistência Social. É com você, Ivaldo. É verdade, Fabio Henrique, hoje um dia bastante movimentado aqui na Secretaria, porque teremos aqui os pequenos, médios, produtores do interior do Estado, as cooperativas. Secretaria, esse é um evento que vai abrir corredores para a negociação? Sem dúvida. A ideia é que você possa trazer aqui os compradores institucionais dos órgãos federais, estaduais e municipais e as cooperativas, hoje que estão aptas, nós temos um universo de 40 cooperativas, 27 estão hoje aqui expondo produtos, 32 vão participar do workshop e nós vamos ter a parceria de instituições bancárias, do Ministério do Desenvolvimento Social, o assessoramento especialíssimo do SEBRAE, com toda a sua equipe aqui, para dar orientação na formação, no acompanhamento, apoio técnico às cooperativas, para a donização de produtos, participação dos editais. Então, é um momento importante que a gente viabilize para todos o acesso e o conhecimento. Quem vende produto da agricultura familiar em Sergipe, aqueles que precisam comprar, hoje vão ter a oportunidade de conhecer, de ver, identificar e logo, avaliar, inclusive, a qualidade dos produtos. Quais produtos, por exemplo, que muita gente não sabe, Sergipe produz muita coisa na agricultura familiar? Para você ter uma ideia, eu estava aqui comentando há pouco, nós teremos aqui uma cooperativa de produção de peixes. Então, a gente, às vezes, imagina que só pode comprar peixe de uma determinada fonte. Então, tem uma cooperativa que produz peixe, pescado. Esse pescado já é adquirido, você tem municípios aqui no interior do estado, muita foi um município que adquiriu produtos da agricultura familiar, como leite de coco, como arroz tipo 2, produtos ligados a, vamos dizer assim, hortifruti como um todo, mandioca, bolos, pães. E o estado dá um exemplo, é cliente? Sim, sem dúvida nenhuma, o PNAE, né? Você sabe, a Luz Leite está aqui conosco, ela participou. Toda a equipe técnica. O PNB está conosco também aqui. O Banese vai participar. A Caixa diz que vai mandar representante. Porque a ideia é que a gente possa criar um ambiente de negócios, um ambiente de comunicação e de interação entre aqueles que têm o seu produto para vender e os que precisam comprar e adquirir com segurança para os órgãos, para os órgãos públicos como um todo. Esse evento chega em boa hora, Fabio Henrique, porque muitos produtores no interior do estado têm ali os hortifruti grangeiros, outros produtos e não sabem onde vender. Como fazer a negociação? Pois é, tem que se organizar. Então, a ideia de você ter um instrumento, um mecanismo como é o SEBRAE, uma instituição como é o SEBRAE, para dar assessoramento a essas associações e essas cooperativas, é exatamente para permitir que eles possam acessar o mercado consumidor, no caso, o mercado institucional, e em alguns casos, onde a própria instituição já vem, vamos dizer assim, orientando o mercado de bairro, os mercados comuns como um todo. Bom, a parte teórica, as discussões começam daqui a pouquinho no auditório, aqui na própria secretaria. Eu vou pedir ao nosso cinegrafista, para a gente poder mostrar, os estandes, a partir das 10 horas, os produtos serão colocados em exibição e exposição naqueles estandes. Então, Fabio Henrique, é o momento para o produtor do campo, da agricultura familiar, as cooperativas interagirem para criar o corredor entre produtor e o cliente. Fabio Henrique. Ok, muito obrigado, Ivaldo José. Transmito um abraço aí para o secretário Zezinho Sobral, secretário da Assistência Social do Estado de Sergipe. Agricultura familiar é extremamente importante, porque possibilita que o homem do campo, que o pequeno produtor, que aquele que trabalha no campo com sua família, possa vender os seus produtos. E 30%, atenção, olha, todas as despesas, dívidas, compras de qualquer prefeitura, Estado, você, cidadão, pode acessar no portal da transparência, é lei. Se o seu município não tem o portal da transparência, procure o Ministério Público, porque está errado. E os municípios, eles, obrigatoriamente, do dinheiro da merenda escolar, eles têm que comprar 30% de agricultura familiar. Por isso que é importante esse trabalho que está sendo feito por Zezinho Sobral, para possibilitar os agricultores a criar essa cadeia, e eles poderem vender melhor os seus produtos. e eles poderem vender melhor os seus produtos.